Gosto quando falo que meu perfume tem energia e intensidade. Adoro usar em ocasiões especiais. Esse perfume intenso me faz lembrar da natureza e do odor das florestas brasileiras. Em suas quatro principais essências, dá origem 100% natural. Eu escolhi esse perfume porque ele dá energia. É um perfume elegante e poderoso. E é por isso que nós trabalhamos para que ele dure por muito tempo. Viva a vida. Intensamente.